Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu desta vez venho trazer-vos a opinião dos dois últimos livros que eu li em fevereiro, que li em fevereiro e terminei em fevereiro. Falo-vos de Laços, de Domenico Starnone, e falo-vos de No Silêncio de Deus, de Patrícia Reis. Ora, eu vou começar por este, por ordem cronológica, foi o primeiro que eu li em fevereiro dos dois. Esta obra já mora cá em casa desde, deixem-me confirmar, desde setembro de 2018. Foi comprada na Feira do Livro do Porto e foi-nos recomendada por um colega do meu marido, que, como sabe do nosso gosto e do quanto nós gostamos de ler a Tetralogia da Helena Ferrante, aconselhou-nos esta obra porque, segundo ele, poderíamos encontrar aqui traços comuns àquilo que nos maravilhou na Tetralogia da Helena Ferrante. Ora, esta obra eu já acabei, já li há bastante tempo, há mais de duas semanas, e sou-vos sincera ao dizer que, até hoje, eu não sei muito bem que classificação lhe atribuir. Eu no Goodreads ainda não coloquei as estrelas, por isso mesmo, porque não faço ainda ideia, uma ideia concreta, não tenho uma ideia concreta da classificação a atribuir-lhe. E tudo isto tem a ver com a minha experiência de leitura, experiência essa que foi muito contraditória e acho que a palavra contraditória é a palavra mais adequada para vos descrever como é que foi esta leitura e essa contradição tem muito a ver também com o facto de eu ainda não lhe ter atribuído qualquer classificação. Ora, esta obra, como eu disse, foi recomendada ao meu marido por um colega seu, mas também já havia, entretanto, um vídeo da Roberta, do blog Flames, dizendo que a ela também, ou melhor, que ela já leu a obra e gostou imenso dela. Ora, o que é que eu vos posso dizer? É uma obra muito fininha, como vocês podem ver, podem comprovar que é uma obra fina, é uma obra que se lê facilmente, é uma obra que eu, da qual gostei de bastantes passagens, assinalei-as, como podem ver aqui com vários post-its, e é uma obra que, se resumirmos, para além dessa contradição de sentimentos dos quais eu já vou falar, sentimentos contraditórios dos quais eu já vou falar, eu posso dizer-vos que é uma obra muito crua, muito nua, onde não há paninhos quentes e onde nós compreendemos perfeitamente o quanto os laços que estabelecemos com as outras pessoas podem condicionar a nossa vida e pode condicionar a vida de outros que estão muito perto de nós. Ora, esta obra está dividida em três partes, três partes que o autor chama de livros. Na primeira parte, nós temos a perspectiva de uma mãe e de uma mulher, mulher-esposa. Na segunda parte, temos a perspectiva do marido e, correspondentemente, do pai. E na terceira parte, temos a perspectiva dos dois filhos, dos dois filhos deste casamento, mas já com uma idade adulta, ou seja, bastante tempo depois da separação e posterior reatamento da relação dos pais. E é o que nós temos aqui e vamos entendendo perfeitamente que aquilo que vamos lendo está totalmente relacionado com o título, porque são esses laços que, por um lado, nós estabelecemos porque queremos com outras pessoas, porque nós só estabelecemos laços de amor marital, digamos assim, ou de namoro, ou do que for, com outras pessoas, porque assim o queremos, mas também de laços que temos com outras pessoas, laços esses sanguíneos que nada têm a ver com as nossas escolhas. E tudo isto está aqui muito bem vincado, mas está de tal forma bem vincado e bem cru e bem nu, que fez com que eu, ao final da obra, me deparasse com uma dualidade de sentimentos. Porque, por um lado, eu detestei todas as personagens e não consegui criar laços afetivos positivos com nenhuma das quatro personagens, mas, por outro lado, vi-me obrigada a entendê-los, ou seja, a criar algum laço de entendimento, de empatia, com essas mesmas personagens, pelas quais eu não consegui estabelecer nenhum laço afetivo. Porque, vocês sabem, como livrólicos que são, como amantes de leitura, que nós partimos para uma leitura e gostamos imenso de criar laços com a narrativa e, sobretudo, com as personagens. Mas aqui os laços que nós criámos com estas personagens, pelo menos aqueles que eu criei, e que eu acho que foi... Não sei se foi o propósito do autor, se não, mas são laços muito contraditórios, como eu já disse. E é essa contradição e essa dualidade de sentimentos que faz com que eu, no final da obra, por um lado, entenda e compreenda a qualidade da obra. A obra tem muita qualidade. Não é um autor qualquer que faz com que nós consigamos estabelecer laços tão contraditórios com a narrativa, com as personagens. É muito mais fácil criar uma obra que... com cuja narrativa e personagens nós estabelecemos laços imediatos. É muito mais fácil, na minha perspectiva. Para mim, é muito... Nota-se a qualidade de um autor. Nota-se ainda mais a qualidade de um autor quando ele é capaz de criar uma obra como esta, tão crua, tão nua e que nos faz, por um lado, como a Paula disse, querer esbofetear o marido. Por outro lado, querer abanar a mulher. E, por outro lado, ficar assim... completamente acerapantada com algumas reações dos filhos. Mas, por outro lado, entendemos o porquê da separação do casal para uma perspectiva e para a outra. E entendemos algumas das reações, alguns dos comportamentos dos filhos enquanto adultos que ainda estão condicionados com a separação que ocorreu há muito tempo atrás na vida dos pais. Ora, tudo isto está aqui muito bem retratado e é por isso que eu não sou capaz de lhe dar uma nota mediana. Não sei exatamente que nota lhe dar, mas não lhe vou dar uma nota mediana porque há aqui muita qualidade. E essa qualidade é que faz com que até hoje, passado duas semanas, esta obra ainda esteja aqui a viajar na minha cabeça e a fazer com que eu me questione, mas que nota é que eu lhe vou dar? E ainda hoje, agora, perante vocês, eu não sei que nota lhe vou dar, mas não lhe dou menos do que o 8 em 10. Não sei se, entretanto, lhe mudarei, mas menos do que o 8 em 10 não dou. Provavelmente não darei mais também porque isto mexeu muito comigo e esta dualidade de sentimentos faz com que eu não consiga dar mais do que isso. Assim sendo, eu acho que lhe vou dar um 8 em 10, mas recomendo, desculpem o barulho, mas andam aqui obras aqui em algum apartamento, mas recomendo-a, recomendo-a para quem quiser experimentá-la e tiver em consideração aquilo que eu disse que é aquilo que vai encontrar nesta obra, ok? Por isso, 8 em 10, laços Domenico Starnone e se quiserem dar-lhe uma oportunidade, ela vale a pena pela sua qualidade e por mexer connosco de forma negativa. Ora, a seguinte obra de que eu vos quero falar é esta, que aqui está. Foi a releitura do mês. não veio da caixinha das releituras, não veio por uma simples razão. Eu, no mês de Fevereiro, tencionava ler esta obra de Patrícia Reis, que é da mesma autora, obviamente, mas dei-me conta, sobretudo, ao ler o que está aqui na sinopse e ao ver aquilo que está presente no marcador que vem dentro da obra, que esta obra é a terceira de uma espécie de trilogia. Trilogia é essa que, segundo o que aqui está, inicia-se com esta obra. E, sendo assim, eu pensei, por que não reler as duas obras que fazem parte dessa espécie de trilogia que eu tenho cá em casa e, assim, perceber o que é que unirá estas três obras e fará com que a autora diga que isto é uma espécie de trilogia. Assim sendo, eu deixei a caixinha de lado e fiz a releitura do mês com esta obra e esta obra permitiu-me continuar com esse meu projeto, uma releitura por mês e, ao mesmo tempo, permitiu-me que eu participasse no desafio da Tita do canal O Prazer das Coisas Luz e Literatura para a categoria deixa-me ver obra publicada há mais 10 anos já que esta obra foi publicada em setembro de 2008. Por isso, lia para esses dois projetos, para o meu pessoal e para o projeto da Tita e, sou-vos sincera, ainda bem que eu lhe peguei. Vocês conseguem entender que, mais uma vez, tal como aconteceu com a obra anterior, eu fartei-me de assinalar passagens com post-its e sublinhando e, porque Patrícia Reis, que é uma autora que eu acho que nunca vi falada aqui no Booktube e eu pretendo mudar essa situação, remediar isso, porque Patrícia Reis, no meu ponto de vista, que tenho, se não tenho as obras todas dela, tenho praticamente todas, é uma das melhores autoras da literatura contemporânea portuguesa e eu adoro esta mulher, adoro a forma como ela maneja as palavras e adoro a forma envolvente com que ela atrai o leitor falando e abordando nas suas obras, sobretudo o lado humano, o lado da mente humana, o lado dos sentimentos, etc. Vocês não têm muita ação aqui, não, não têm, tanto nesta obra como outras que eu já li dela, porque a perspectiva das narrativas de Patrícia Reis centra-se, como eu já disse, na mente humana, nos sentimentos, naquilo que nos molda e nos faz como seres humanos. E aqui não encontram uma exceção, é isso que encontram aqui, e encontram também uma escrita com uma qualidade muito superior, com passagens deliciosas, com um sabor que nos fica na memória, e encontram duas personagens, uma que se destaca mais do que a outra, embora eu, no meu ponto de vista, a obra ficaria a ganhar muito mais se a autora tivesse dado destaque de forma equitativa às duas personagens, temos um homem, que é o Manuel Guerra, que é um escritor aclamado, e temos uma jornalista que o entrevista no início da obra e que se chama Sara, muito mais nova do que ele. E estas duas personagens cativam-nos de imediato e tinham, e têm, possuem tudo aquilo que eu quero encontrar em personagens que me cativam. É certo que a Sara não tem o protagonismo que deveria ter e é por isso que eu não vou dar a nota máxima a esta releitura, porque eu queria mais protagonismo da parte da Sara. Ela tinha tudo, a personagem da Sara tinha tudo para ter um protagonismo igual ao de Manuel Guerra, porque enquanto ele está numa fase, eles estão ambos numa fase desencantada da vida e ao mesmo tempo querem encontrar, encontrar-se enquanto pessoas, mas ao mesmo tempo tentam fugir da realidade. As coisas, a perspectiva e a estagnação são muito semelhantes nos dois e por isso eu acho que a Sara deveria ter tido mais protagonismo, mas a autora assim não o decidiu e pronto, o que é que eu posso dizer? Eu gostava mais, mas ela assim não o quis. Temos aqui estas duas personagens, como eu já vos disse, numa situação bastante complicada na vida dos dois, vamos entender isso com as suas viagens, viagens geográficas, que os levam de um ponto para outro, de Lisboa para outras cidades, mas ao mesmo tempo temos uma viagem interior, uma viagem que nos faz conhecê-los muito melhor, conhecer o seu passado, conhecer aquilo que, os seus arrependimentos, os seus, algumas ações que definitivamente marcaram as suas vidas e as tentativas que eles fazem de encontrar o seu lugar no mundo ou, pelo contrário, desistir de encontrar e deixar-se levar pela vida. Tudo isto está aqui muito bom, eu gostei imenso desta obra, como gosto de todas de Patrícia Reis, e recomendo-a vivamente. Se vocês não conhecem Patrícia Reis, por favor, conheçam-na, porque ela vale muitíssimo a pena. Lê-se muito bem as obras dela, são sempre obras pequenas, não só muito grandes, esta não é muito grande e se vocês virem, tem uma letra muito gorda, tem espaços bastante grandes entre parágrafos e entre capítulos e eu acho que vocês não perdem nada, pelo contrário, ganham muito se tentarem conhecer Patrícia Reis. Ora, como eu vos disse, eu vou dar-lhe nove em dez, pelas razões que já mencionei, vou dizer-vos ainda para terminar um vídeo, que esta é então a obra que arranca essa espécie de trilogia, a segunda é esta, que eu irei ler um dia destes, não devo ler em março, devo ler mais tarde e, obviamente, quando terminar aquelas duas, dedicar-me-ei à terceira, que sim, esta será a leitura e não a releitura, mas espero entender por que razão a autora acha que tudo isto faz parte de uma trilogia, ok? Assim sendo, despeço-me, espero que vocês tenham gostado, espero que me deixem ficar aí nos comentários alguma sugestão, o que vocês acharam do vídeo, se ficaram interessados, se conhecem alguma coisa destes autores que eu trouxe aqui e deixem-me ficar, por favor, nos vossos comentários, que é a parte que eu mais gosto, por isso, um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!